Fala meus queridos Zés, tudo bem com vocês aqui? Quem tá falando é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0, vem chegando, pode entrar, a porta tá aberta, vem com nós, segue o Zé, segue o Zé, vem cá, vem cá E sim, antes tarde do que nunca, tava demorando, mas é porque é difícil fazer, tem vários e corre E um vem pra trás, outro vem pra frente, dois a mais ao quadrado, ao cubo da raiz E enfim mano, eu trouxe voicemakers, eu sou o último a trazer, mas eu trouxe, fazer o que? Malandragem Ninja Episódio 7, o Naruto pode ser um pouco, um pouco o que? O que ele pode ser um pouco? Não sei, não sei, um pouco chato, um pouco burro, um pouco duro, não sei Então você meu Zé, se gosta de voicemakers aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações Se inscreva no canal e ajuda o Zé, velho, ajuda e compartilha esse vídeo Toma aí, toma lá tua cara o canal do Zé, pá, e passa o vídeo E sim, na hora que eu quero fazer merchan, eu viro um italiano, sei lá, porque eu viro uma caspita Então chega de enrolação, vamos direto para Malandragem Ninja Episódio 7 O Naruto pode ser um pouco, enfim, do alguma coisa, pode ser do, do, não sei, vamos lá ver É, simbora Só de ver o Azuma desenhado pelo lobo gelado, já automaticamente, já sei que é propaganda Mas, propaganda do voicemakers eu vejo, tá, que fique bem claro Simbora então Azumão, da, 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 daqui ó, esse Azuma é da cachaça É da socialização, como ele mesmo diz 1, 2, 3, vai Fala rapaziada, Azuma aqui de novo É nóis, tô Eu senti, hein Rapaziada, vou direto ao assunto, porque senão vocês vão enjoar da minha cara Pois é É o seguinte, eu havia chamado a Kurenai pra assistir alguma coisa lá em casa, né? Assistir alguma coisa, tá ligado? Um filme, um bacana, com aquela que desce redonda Oh, tem como recusar não Só que aí ela falou que não queria ver filme agora não Queria ver uns animes, tá ligado? Queria ver outra parada Mas aí teve uma época que parou de funcionar Aí eu falei, o Ekora e a Senna Aí ela falou da tal da Crunchyroll Rapaziada É um site, é um aplicativo, é o show de catálogo de animes Tem tudo que é gênero lá Pra rapaziada que gosta de porradaria Dragon Ball Super Pra rapaziada do vôlei High Kill Pra rapaziada da caça Hunter Hunter Pra rapaziada da pirataria One Piece Pra rapaziada ninja Naruto Ei, esse não é o aluno do Kakashi Rapaziada São vários animes pra tu assistir com tua mina Ou com teu macho Abraçadinhos com cobertor Aí, chama lá aquela mina Pra ver um Crunchyroll, tá ligado? Sempre dá certo Confia no Tio Asuma Ei, ei, confia Demorou Você pode assistir de graça Porém com a conta premium Só que eu não posso Porque eu tô usando o celular pra gravar Como assistir sem propagandas E também o SimuCast Pra você ver os animes logo depois de lançada O negócio é bacana E você pode testar grátis por 14 dias É pra acender Ou não é pra acender Acende pra nós O link tá na descrição, rapaziada Acende pra nós É isso aí Agora, se vocês me dão licença Ô, ô meu Hokage Nada do meu... Nada ainda O que eu agarro? O cisnão, o cisnão? Ai, Kakashi Eu até te daria o meu olho Como presente Mas eu não quero estragar o funeral Kakashi Cê tá me ouvindo, né? Cê tá fazendo... AAAAAAAH Arrumpado Meu olho Devolve meu olho Seu filho da morte Obrigado pelo presente, Obito Você foi um grande amigo no final Ola, Darento Acorda aí Tá na hora Me trata de levantar e tomar um banho Que minha casa não é isqueira E não tá perdendo a carniça Tá que o pariu Vai procurar um gelo pra enxugar, vai Minha casa, minhas regras E essa é a hora de acordar por aqui, viu? É mesmo, é? Foda-se Foda-se Ei, seu caúlio fadoreto Levanta dessa cama Ah, vai brincar com teu dog laranja na tua barriga, vai? Muito bem, muito bem Nani? Nani? Não, pois é Eu tinha comentado que tava com fome e tal E do nada ele desmaiou igual um pedaço de bosta Deve ter acabado o chakra dele Quis dar uma de fodão E agora tá aí Todo cagado Só porque roubou um olho Você acha um pica Ele roubou um olho? Roubou Esse professor aí é mó bandido Diz que copiou mais de mil jutsis Mas só usa dois Jutsis mais inúteis que uma pedra Pedra? Você disse... Pedra? Ô, Bito Ei, cabelo de palha Não, eu não disse a flashback não Pô, não posso nem sofrer mais Vocês são chatos pra coró, hein? Aí, tô muito decepcionado depois da luta dos avos Tive que carregar vocês Pensei o cara sozinho É tenso A gente literalmente te salvou O que você tá falando aí, ô? Na verdade, isso fazia parte da minha técnica Aí mentiu Devido a isso, vi que eu de fato precisarei ensinar técnicas ninjas pra vocês O que é uma pena Achei que poderia ser professor só enrolando vocês Tô vendo que vou ter que ensinar as paradas Vai ensinar alguns jutsis de raio? Não Alguns jutsis de cura? Não Alguns jutsis que vai ser mais forte que o do Sasuke no formato de bolinha azul? Não Que? Vocês vão aprender a subir em árvore Aê Que merda, hein? E começou a jornada das propagandas, né? Pois é Então, vamos lá agora Que merda, hein? Pô, para uma bem na abertura mais incrível, porque a gente não pode reagir a aberturas de animes, mas reage a do voicemakers. 1, 2, 3, vai! Correr, veloz, com as mãos pra trás, quem é, não vai, queria só saber, o que é que eu quero ser. Raku é homem ou mulher, o treino dos Akash é pesadão, ninguém desperta, não. Já decorei tanto isso. Hiroka não faz jutsu, shinoguei a funk, no Eren ninja eu fui no. Inaka é tarada, e nem sequer disfarçar. Quem vê isso aqui não canta é Nutella. Ah, é isso mesmo. Ah, que pacachorrão! O que? Faço Naruto! Sapu da babutia, o demônio do gás, o cu doce é ele mesmo! Entenda! Agora é depressivo! Sustu que eu já apliquei, conta pra que eu comei, não era em mim, só desenhado não! Ah não, foi muito bom! Nossa Senhora! Malandragem Ninja Episódio 7 O Naruto pode ser um pouco... Duro! Não sei, mas é alguma coisa. Senhor Zabuza, acorda aí, tá tranquilo agora. Zabuza? Senhor! Acorda! Acorda! Ei! Simbora! Eu vou cortar teu pito! Ei, caralho! No meu pito ninguém toca! Acordou, finalmente! Haku, eu tive um sonho terrível! Sonhei que tinha perdido pro Kakashi! Imagina que humilhação! Tendo imobilizado totalmente o Kakashi! Perdendo pra uns moleque mijão aí! Que alívio! Ainda bem que foi só um sonho! Foi só um sonho, né Haku? Fala pra mim que foi só um sonho! Haku! Foi um sonho! Bem sonhado, senhor! Um sonho muito bem sonhado! Muito bom! Ainda bem! Enfim! Agora quero me vingar dele! É pessoal a parada agora! Ué? Mas não foi só um sonho? Haku! O meu sentimento é tipo de namorada psicótica! Quando sonha que o namorado tá com outra mina! Eu sei bem como é isso! Não tem conversa! Fico puto! Senhor Zabuza! Tem uma catarrada louca ali! Tirei a máscara! Oh my god! E daí porra! Mó cara de bicha! Ixi! O que o senhor vai querer pra janta hoje? O que tem pra comer? Sopa! Sopa não é janta, porra! Tá comigo! É claro que é! É muito gostoso e... E faz bem pra saúde quando bem escolhido! Dos ingredientes! Caramba essa tirou do célebro! Então o senhor! Olha! Põe uma faropa na boca e... Pau pra dentro! Para com essa porra nojento! Tô resfriado porra! Parece até que eu me molhei! Pera aí! Eu tô molhado! O que é isso? Choveu! Choveu? Choveu! E eu dormi? No chão? Numa floresta? Na chuva? Sem camisa? Foi! E você deixou eu ficar aqui! Jogado no chão! Ah! Zabuza! Cê tomou o pau do Kakashi dos moleque mijão mesmo! Nojo! Seguinte rapaziada! Tô de molheta! Nunca mais vou andar! Acabou o Naruto! Acabou o que? Sacanagem! A missão de hoje é subir na árvore e pegar uma goiaba pra mim! Caramba! É tu! Eu já não falei que tô de molheta, senhor animal! Mas você... Calma a boca! Isso é um treinamento para concentrar o chakra nos pés! Chakra é a energia... Ah! Sakura! Explica pra eles aí! Tô de molheta! Ué! Mas o que? Mulheta! Mulheta! Fulgado! Enfim! Chakra é uma propriedade voltada pra agricultura que pode conter animais e plantações! É como um sítio! Aliás! A minha tia tem uma chacra! Carai! Mulheta! Viu o que ela tá falando aí! Ué! Já sabem o que é chacra de energia vital e tal? Nossa! Pode! Vai ficar repetindo explicação igual ao anime antigo? Lógica básica, gente! Pô! E eu que queria ganhar um tempo pra não treinar eles! Tá! Vou mostrar como é que faz! Mulheta! Tá vendo? É mole! Pensei que você tá de mulheta era um problema! Ah é! Esqueci! Como é que é arrombado? Naruto! Vai lá! Sobe a árvore! Ué! Mas como é que faz? Muito bom, velho! Colocar na cabeça que você quer muito ser Hokage! Muito! Muito mesmo! Aí sobe! Ah! Nem o Naruto é burro assim pra cair nele! Pois é! Ah! Tu já tá no papo! Ele é! Ah! Não deu certo, sensei! Dessa vez eu pensei que você não seria tão burro! Você é incrível! Não para de me surpreender! Ai, 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 ai! Falando sério agora, vocês precisam concentrar o chacra e meter no pé! Aí é só subir! Mas essa é uma técnica muito avançada! Vocês moleque mijão não vão aprender de uma hora pra outra! Pois é, né? Naruto é muito burro! Sasuke só fica pensando em vingança! E a Sakura... Essa aí que... Caralho! Que isso? Me ferrando que a Haruno foi a primeira a subir na árvore! Isso é canônico? Aconteceu no mangá? Ah! Que isso, gente! Vocês também conseguem, vai! Isso é canônico? Vamos aqui, Gloob Gloob! Ô! Aproveita que tá aí em cima! Pega uma goiaba pra mim! E aqui estamos novamente depois da segunda propaganda do dia! Aê! Logo depois ele pediu o diabo da goiaba lá pra Haruno pegar, né? Porque respeita a Sakura, rapaz! Você tá tirando, velho! Sakura é do time ali mesmo! Da Noelle, da Mimosa... Porque agora eu tô conhecendo o Black Clover e eu tô manjando, né? Aquela galerinha ali! Que só tá ali! Mas... Trampa! Mas só tá ali! Ah, play! Vamos lá, Sasuke! Cê consegue! É só pensar que essa árvore é o Itachi! Pisa nela! Pisa nela com força! A sua árvore é escrota! Eu vou subir em você ainda! Ah lá! Passação de forma! Chipe com o Naruto! Burra e não admite que precisa de ajuda! Sakura, pode me ajudar? Impossível! Ihhh! 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 Ah lá, ó! Ah lá, ó! Me passa os macetes de como sobe na árvore! Tem que ser lindo e maravilhoso igual a você! De agudo pra ser, né? Ou dá pra fazer sem isso? Hã? Conta aí, vai! Por favorzinho! Ah... Tá... Conto sim! Ai! Obrigado Sakura! Você se faz de durona, mas é tão gentil! Tão caridosa! É por isso que eu te amo! Quer dizer... Não é só por isso, né? Tem vários outros fatores! Naruto! Oi? Por que você fala isso? Ihhh! Isso o quê? Fica dizendo que eu sou bonita e legal e que gosta de mim... Caramba, Vice Makers! Pra onde você tá querendo ir, Vice Makers? Você gosta de mim? Ihhh! Ihhh! Caralho! Lanças que ela... Hã? Mano? E agora? Eu consigo fazer cantada despedida do anime? Caramba, velho! Eu tô me seguindo com a caixa agora aqui também! Mas falando sério? Aí é outra história! Eu... Eu tenho coragem pra isso! Vai, caceta! Vamos! É claro que eu tenho! É você, Hokage? Não vou? Tô certo! Dá até baiô! Chama pra ver um anime! Azul me ensinou, velho! Moleza! Vai lá, Narutão! Uzumakão! Manda! Lança! O Zuma é brabo! Sakura! Sou eu na balada! Antigamente! Quê? Aaaah! Posso ganhar por aí? Puxa vida! Quase! Quase! Mas é bom assim! É bom porque aí dá mais drama pra parada! Ah, eu tenho tanta história, velho! Que eu faz isso mesmo! O resfriado me pegou de jeito! É bebida! Faz silêncio que finalmente vou descansar! Pegava? Não! Tanto trabalho! Tanto esforço! Lutas! Finalmente! Descansar um pouco! Mas é um vagabundo mesmo! Passa o dia inteiro dormindo! Faz nada! Dator! Chega mais perto que eu não tô te ouvindo direito! Chega mais perto! Não tô ouvindo você direito não! Chega aí! Levanta dessa cama! Vai trabalhar! Olha a faca! Olha a faca! Se tu relar nele! Eu vou te dar um tiro! Ai! Socorro! Fui tocado por um LGBT! Ai! Estou me transformando! Ai! Masculinidade frágil! Ah! Cuidado! Relaxa! Vamos proteger! Ixi! Ela parou a nossa espada, bicho! Como isso é possível, bicho? Sei lá! Vamos perguntar pra ela, bicho! Mas é ela ou ele, bicho? Ué! Tem voz de mulher, bicho! E voz de homem também, bicho! Como a gente chama então, bicho? O teu, bicho! É só perguntar pra mim, bicho! Agora sai fora daqui! Eles mudaram essa parte! Senão eu puxo meu três oitão! Eu vou embora agora! Eles ficam discutindo como é que eles estão falando mentalmente! Adeus! Esqueceram as espadas, bicho! Ah, é, bicho! Esqueceu, bicho! Fui mal, bicho! Obrigado, rapor! Ah, de novo! Pega o Nelsoro pro pai! Ah, que merda! Não dá pra subir nisso aí, não! Abre filha da puta! Nossa, essa... Ah, que merda! Isso aí é que xingou mesmo! Com o Naruto! Não consegui nem fazer um cone dois dias atrás! Ah, não! Isso aí não dá não! Vou me revoltar! Ah! Tá! Vou seguir o conselho da Sakura! Parar de ser burro! Hehehe! Hehehe! O Naruto pode ser um pouco... Eu acho que é burro! Na minha cabeça! Então isso que é pensar! Nossa, parece bem útil! Dá uma fritada! Eu sei como é que é! Agora eu vou subir na árvore! Se fudeu, Sasuke! Hehehehe! Hehehehe! Naruto, peraí! Hehehe! Hehehe! Droga! Eu tava tão focado em pensar que eu esqueci como é que faz pra andar! Naruto! Hã? Você pode me dizer a dica que a Sakura te deu? Hehehe! 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 Você não tá conseguindo, né? Hehehe! Hehehe! Ai, caramba! Então quer dizer que tem algo que eu sei fazer que você não consegue! Hehehe! Hehehe! É! Eu não tô conseguindo! Consegue porra nenhuma, Sasuke! Acha que engana alguém! Ué, sério? Será que... Você pode me ajudar, cara? Hã? Poxa, Sasuke! Nesse caso, então... Se vira! Hehehe! Hehehe! Que filho da... Ah, mano! Eu deixava! A zoeira never ends, pô! Deixa ele se lascar! Hehehe! Hehehe! Solamo, carai! Velho! Donfones do plano! Se eu te perguntar! É muito, Naruto! Você sabe por que o Sharingan é vermelho? Por que o Sharingan é vermelho? Não, por que? Por que? É pra vermelho! Vermelho? Vermelho? Como assim que... Vermelho? Ah, que vermelho! Hehehe! 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 Eu ia tentar fazer uma piada no take anterior... Mas eu tinha feito ela toda errada... E ao mesmo tempo, veio a quarta propaganda! Então eu até perdi a vontade! Mas era alguma coisa... Eu até me esqueci com... Nossa! Perdi até o foco aqui, velho! Ai, meu Deus do céu! Era pra que que serve óculos de lente verde? É pra ver de perto! Sei lá! Um negócio assim... Nossa! É muito ruim! Ah, play! Aí, velho! Como que é a vida aqui na Vila da Neva? Absurda! O cara entra dentro da tua casa... Mete a máquina da tua família... Come a bunda da tua mulher... Come a bunda da tua filha... Come a bunda da tua filha... Come a tua bunda... Você não pode falar nada... Você tem que enfiar o dedo na bunda... E nem ir na delegacia de polícia... Porque você não tem uma arma dele em casa... Mano, o que você tá fazendo aí então? Porra! Que merda que é esse país! Carói! Tenso! Curói! Conseguimos, senseio! Subimos na árvore! Carreguei o Sasuke! Ué, mas... Não é você que tá sendo carregado? Ele tá mentindo, porra! Ah, então parabéns! Pô! Merece até um like no vídeo depois dessa! É isso aí! Dá like no vídeo! Dá like! Lá e aqui! Ajuda o Zé! Dá like! Naruto, você tá com a bunda em cima da minha mão! Levanta, levanta, porra! Ah, mas eu vou dar uma peidada aqui primeiro! Ai, Azuleira Never End! Então é só ficar de boa enquanto constrói a ponte? Mole, mole! Como se vocês fossem conseguir ajudar... Bando de merdão! Como é que é? Meu pai cagado morreu nessa fila cagada! Agora é a hora do Naruto jogar uns... Quem tá se cagado sempre será cagado! Não tem como mudar isso! A gente só nasce pra se ferrar! É a vida! Tem que aceitar e pronto! Aí, moleque! Cala tua boca! Só fica chorando de mimimi aí! Quer resolver o teu problema? Engole o choro e corre atrás, porra! Naruto, você... Tá certo! Tá certo! Enquanto continuar agindo feito um figurante... É só isso que tu vai ser! Um figurante! O Naruto é cheio dessas! Burro, 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 burro! Do nada meu... Tá! Na cabeça dele ele fala umas coisas da... Aí! Vai ser sobremesa! Se não tiver gay! Tem sentido! Mas de novo, Jesus! 5! É o recorde, eu acho, em vídeo de voicemakers aqui no canal! Caramba! Vai! Depois da incrível descontraída de Kakashi sensei, um, dois, três, vai! Fica assim não, figurantinho! Ele é um babaca! Ó, figurantinho! Fica de boa, caramba! Sou até um pouco responsável por isso, inclusive! Mas tente entender! Ele é um garoto legal! Caramba! Olha o tamanho da bunda do Kakashi, velho! O Naruto pode ser um pouco... Um pouco... Um pouco... Um pouco... Um pouco o quê? Um pouco... Um pouco... Nossa! Esqueci o que ia falar! Mentira que vocês vão dar uma dessa! Não deve ser nada importante! Foda-se! Mas... mas... Pera, lembra! Opa, lembro! O Naruto pode ser um pouco... Burro, às vezes! Eu sa... Era uma das coisas! Sabia! Mas... O Naruto também cresceu sem pai! Eu não! Meu pai era foda! Ah, mas o Naruto tem o Iruka! O que eu tô falando? Na verdade, o Naruto nunca conheceu nenhum de seus pais biológicos! Um pouco duro! Eu conheci! Minato! Sensei brabo! Saudades! E ele também nunca teve nenhum amigo em nossa aldeia! Na verdade, ele teve! Aparecem uns flashbacks aí! Mas a gente finge que não pra história ser triste! E eu... É, mas eles iam embora durante a tarde e deixavam ele sozinho! É triste do mesmo jeito! Ficar zangado eu já vi! Bastante, inclusive! Ele fica muito zangado! Bom... Ou se dá por vencido! Ele está sempre disposto a melhorar! Pra poder falar pro Sasuke que ele é melhor! Ele quer ser respeitado! Nem que seja pelo medo! Ameaçando mandar pra guilhotina! É o sonho dele! Que a vila pague caro pelo que fizeram com ele! Ah, a referência acho que é o primeiro episódio! Sem hesitar! Até porque o protagonista não morre! Então é mole! Meu palpite é que ele se cansou de chorar! E descobriu um poder super forte dentro dele! Ou... Ele em reencarnação de um ninja poderosíssimo! Falei demais, né? Nasce um novo câncer! Puts! Ai, caramba! Sério! Tá cada vez melhor, mano! Esse aqui era pra mim era mais especial porque eu já era de uma pessoa antiga! Como isso é possível, bicho? Quem tá se cagado sempre será cagado! Caraca, velho! Minha casa, minha gêmea! E essa é a hora de acordar pra ele, viu? Tá naqueles fazedores de vozes! O cara é fazendo a tua caça! Mete a máquina da tua família! Ela parou a nossa espada, bicho! O Naruto pode ser um pouco... Bull, às vezes! Eu vou embora agora só porque eu me caguei nas calças, tá bom? Adeus! Vamos aqui, Gloomy Gloomy! Você sabe por que o Sharingan é vermelho? É pra ver melhor! Melhor piada! Quer resolver o teu problema? Engole o choro e corre atrás, porra! Obrigado, Rator! Meu nariz tá entupido! Pega o neo-soro pro pai! Senhor Zabuzão! Tirei a máscara! Eu vou cortar! Vou cortar teu pico! A melhor frase que teve do louco foi essa! Can't read my, can't read my No, he can't read my poker face She's got me like nobody! Can't read my... Deve ser da hora de ter duas vozes mesmo! Olha! Pra cantar essas músicas! É o moleque mijão que tava com um ninja sacana! Que o mais fácil da minha vida! Ah! Seria, né? Passa assim nem tem graça! Cadê o gameplay? Acorda, menino! Acorda! Acorda! Acorda, menino! Vou cortar teu pico! Acorda aí! Ah! Oh! Perdeu a piada! Caramba! Que moça linda! Se eu já não fosse apaixonado pela Sakura, até tentava investir! Mas eu sou fiel ao meu amor de uma pessoa só! Quem nunca viu essa cena e pensou que é mulher! É porque eu tava treinando pra ser a carga e tô certo! Dá até baiô, sacas! É o meu sonho! Aí todo mundo vai me aceitar! Se não vai pra guilhotina! Poxa, que legal! Você quer... Ser aceito... Mas vem cá, que papo é esse de guilhotina? Ah, é porque o pessoal me trata como se eu fosse um monstro! Me maltratam pra caramba! Se é assim, eu vou agir como um monstro mesmo! Pronto! Olhou torto pra mim ou maltratou criança órfã? PAPUM! Sabe, garoto... Aí não ajuda! O mundo, às vezes, pode ser muito cruel! O que as pessoas fazem com você pode te tornar uma pessoa amarga! Depois de muito tempo sozinha na rua... Mano, essa mulher é muito gata mesmo! Tô todo bobo aqui! É uma cilada, pira! Um conselho! Seja quem você é! Não o que tentam te tornar! Nossa! Além de linda, você é uma moça muito inteligente! Que papo é esse de moça, mano? Tá louco? Ah! Que que é isso? Sou macho, parceiro! Eu, hein! Desculpa! Eu não tinha percebido... Eu tô indo embora! Tu é esquisito! Tchau, tchau! Ué! Que? Mas... Todo mundo ficou assim! O que? Todo mundo! Ele... A voz! Caralho! Ah! Ele... Ela... Errou a minha mulher! A cada episódio o Vice Makers vem destruindo! Vem destruindo! Agora, esse eu acho que era um dos últimos! Tirando o... O colar das ninjas que ainda tá no canal... É... Se eu não me engano, tá até como 11! Que a... Acho que eles não vão fazer um outro, eles vão usar aquele mesmo! Esse aqui... Foi, acho que o que concluiu os que eles já tinham feito! Se eu não me engano, esse é um dos últimos! Eu não lembro se teve algum outro! Daqui pra frente eu acho que é novidade! Mano! Vice Makers! Cês tão excelentes! Meu Deus! Então nós vamos fazer o que? Esperar! Lançar o episódio 8, 9, 10... E por aí vai! Vamos assistir Naruto clássico pelas visões... De voicemakers que tá muito melhor! Sem mentira nenhuma! Muito melhor! Até o próximo vídeo povo! É nóis! Falou! Tchau! 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 Tudo que a caixa é pesadão